Olá pessoal, a receita de hoje é uma delícia. É um bolo de queijo, fofinho, docinho na medida certa, perfeito para o café da manhã, o lanche da tarde. Vamos à receita? Vamos precisar de três ovos. Quebrei primeiro os ovos em uma tigela separada para não correr o risco de algum ovo vir estragado. Aí estraga a nossa receita e os nossos ingredientes. Em uma tigela vamos colocar a manteiga e o açúcar. Mexer bem e depois acrescentar os ovos. Essa receita é tão simples, fácil e rápida que não precisa nem de batedeira nem de liquidificador. Eu usei o fouet, mas você pode fazer isso com uma colher. O segredo é misturar os ingredientes muito bem para que fiquem bem incorporados. E no final, teremos um bolo muito fofinho. Não se preocupe em anotar todos os ingredientes. Todos os ingredientes usados na receita vão estar na descrição do vídeo. Vamos acrescentar agora a essência ou extrato de baunilha. É opcional, mas dá um gostinho bem especial ao bolo. Colocar o leite alternado com a farinha de trigo. Um pouco de leite, mexe bem. Depois a farinha de trigo e assim sucessivamente. Quem quiser ter sempre à mão as minhas receitas, as receitas dos meus bolos, os meus livros estão na Amazon. Com acesso ilimitado e gratuito para a versão em Kindle e a versão impressa. Para quem se interessar, o link vai estar na descrição do vídeo. E aí Agora é a hora de dar sabor de queijo ao nosso bolo. Vamos acrescentar o queijo parmesão ralado. E aí E aí Para a finalização da massa, vamos colocar o fermento em pó. Colocar em forma untada e enfarinhada, eu usei uma forma de 20 cm de diâmetro e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. Tirar o bolo do forno, deixar ficar morno para desenformar. E aí está, nosso bolo de queijo fofinho, super saboroso, perfeito para o lanche da tarde, o café da manhã, o que você desejar. Espero que você tenha gostado da receita, se gostou agradeça o seu like, participe dos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma receita. Obrigada por ter assistido até aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!